Bom, dando continuidade ao nosso curso de Mecânica e Estatística, vamos agora para o nosso último tópico dessa nossa primeira aula de revisão termodinâmica, que é o tópico das relações de Maxwell. Então, primeiramente, do que se trata as relações de Maxwell? Ao longo dessa nossa revisão termodinâmica, deve ter ficado claro que uma coisa que aparece bastante na descrição termodinâmica são derivadas das grandezas termodinâmicas. E essas derivadas podem aparecer de várias formas. Essas derivadas podem aparecer, por exemplo, em termos das equações de estado. Por exemplo, vou pegar aqui a representação de energia, mas você pode pegar qualquer potencial termodinâmico. A gente sabe que du é tds menos pdv mais µdn. A partir dessa equação fundamental, a gente sabe, por exemplo, que temperatura é o quê? É du, ds, mantendo v e n constante. A gente pode fazer uma mesma coisa, pegar aqui derivadas dessas grandezas termodinâmicas para determinar quem equivale à pressão e o potencial químico, por exemplo. Além dessas próprias derivadas daqui, que são o que nós chamamos de equações de estado, a gente tem as próprias derivadas termodinâmicas, que são aquelas derivadas das equações de estado, que foi quando eu introduzi com vocês aqueles coeficientes, seja o de dilatação, o de expansão, na verdade, a compressibilidade, o calor específico. Então, por exemplo, se vocês se lembrarem, a gente tinha o α, que era o coeficiente de expansão térmica, como é que ele era calculado, ele era calculado como 1 sobre o volume, variação do volume com relação à temperatura, mantendo pressão constante. A gente também tem aquelas compressibilidades, seja compressibilidade térmica, seja compressibilidade adiabática, a gente tem calor específico ao volume constante, calor específico à pressão constante, enfim. Todos esses caras aqui, essas grandezas termodinâmicas, elas são definidas a partir de derivadas, e as próprias equações de estado vêm de derivadas de grandezas físicas. Então, deve ter ficado claro ao longo dessa nossa revisão termodinâmica que derivadas termodinâmicas aparecem demais na nossa descrição. Acontece que a gente tem muitas grandezas termodinâmicas. Então, vocês podem pensar em infinitas combinações, infinitas não, claro, mas um número muito grande, suficientemente grande, de combinações de vou derivar alguma grandeza termodinâmica em relação a outra grandeza termodinâmica, mantendo outra constante. Vocês conseguem pensar em muitas possíveis derivadas que podem ser feitas assim, certo? Escolha três grandezas termodinâmicas da sua preferência, derivam uma com relação a outra, mantendo a outra constante, por exemplo. Estão mantendo duas constantes, enfim, isso não interessa. O ponto aqui que eu estou querendo dizer é que a gente consegue pensar em muitas dessas derivadas. E deve ser intuitivo para todo mundo que não tem como todas essas derivadas serem independentes entre si. Muito provavelmente vão ter derivadas de grandezas diferentes que vão ter o mesmo valor. Por quê? Porque senão a gente teria um número muito grande de variáveis a serem definidas na termodinâmica e isso não faria muito sentido. Então, é possível a gente imaginar que, de fato, existam relações entre diferentes derivadas termodinâmicas. Essas relações são exatamente o que nós chamamos de relações de máximo. As relações de máximo são um conjunto de igualdades que relacionam para a gente diferentes grandezas termodinâmicas, diferentes derivadas envolvendo as grandezas termodinâmicas. Isso é muito bom por dois motivos. O primeiro deles é porque isso permite que a gente consiga fazer manipulações algébricas de forma a pegar relações que são mais convenientes para a gente. Por exemplo, às vezes você está fazendo uma descrição e aparece, sei lá, a derivada do potencial químico com relação à entropia mantendo, sei lá, a pressão constante. Às vezes a gente olha para isso e se pergunta o que essa grandeza significa, certo? E se você conhece relações entre diferentes derivadas parciais, às vezes você consegue escrever uma derivada que, a princípio, não é tão familiar em termos de outras que você já conhece, certo? E isso faz com que você consiga desenvolver matematicamente várias relações, certo? De uma maneira que seja muito mais simples, porque você vai ter em mãos um conjunto reduzido dessas derivadas que são realmente independentes entre si. Então você consegue fazer manipulações mais facilmente. Além disso, essas relações entre diferentes derivadas, envolvendo as grandezas termodinâmicas, elas têm um interesse, inclusive, experimental muito grande. Porque imagina que você queira determinar, por exemplo, essa grandeza daqui, certo? Variação do potencial químico com relação à entropia mantendo a pressão constante. Vocês devem concordar comigo que entropia não é uma grandeza muito fácil de você fazer medida. Certamente não mede entropia diretamente. Existem grandezas que são mais fáceis de você medir do que outras. Inclusive, isso motivou a gente definir aqueles outros potenciais termodinâmicos. Então, por exemplo, medir temperatura é muito mais fácil que medir entropia. Medir pressão, medir até volume. Você tem muitas outras grandezas que são mais fáceis de medir do que entropia. Então, se você precisa, por exemplo, medir uma grandeza dessas experimentalmente, é conveniente você escrever essa derivada em termos de outras grandezas termodinâmicas que sejam mais fáceis de você medir. Então, as relações de Maxwell permitem que, até no ponto de vista experimental, se você tem alguma relação envolvendo grandezas que são difíceis de você medir, você consegue escrever essas relações em termos de outras grandezas. E aí sim, a medição é muito mais simples. Então, as relações de Maxwell são nada mais do que relações entre essas diferentes derivadas envolvendo as grandezas termodinâmicas que aparecem nas descrições de quando a gente vai tratar termodinamicamente algum sistema. Como é que a gente obtém essas relações? Como é que a gente obtém as relações de Maxwell? As relações de Maxwell vão vir naturalmente a partir de um teoremia muito conhecido de cálculo diferencial mesmo, que é o seguinte. Vamos supor que a gente tenha em mãos uma função f, que é a função de x e de y. Deve você lembrar de um teoremia no cálculo diferencial que a gente fala o seguinte. Se você deriva f com relação a x e depois você deriva ele com relação a y, é a mesma coisa de você fazer a conta inversa. É a mesma coisa que você derivar primeiro com relação a y e depois você derivar com relação a x. Tanto faz a ordem das derivadas que você vai fazer. As relações de Maxwell nada mais são do que aplicações desse teorema do cálculo diferencial integral. Por quê? Porque, olha só, vamos pegar aqui, quanto é que seria a diferencial dessa função f? A diferença dessa função f é o quê? Seria del f, del x, mantendo y constante dx, mais del f, del y, mantendo x constante dy. O que é você derivar primeiro f com relação a y? Se você deriva f com relação a y, você obtém esse cara daqui. Se você deriva primeiro f com relação a x, você obtém esse cara daqui. Então, o que essa igualdade está falando para a gente é que se eu pego esse cara e derivo com relação a y, é a mesma coisa de eu pegar esse cara e derivar com relação a x. E só a partir disso daqui que eu falei já deve ficar claro que esse teorema do cálculo diferencial vai fornecer para a gente relações entre as diferentes grandezas na termodinâmica. O que nós chamamos tradicionalmente de relações de Maxwell são as relações obtidas a partir desse teorema quando a nossa função f são as energias, as energias livres, os potenciais termodinâmicos, inclusive também a própria energia u mesmo. A gente pode relacionar diferentes derivadas de grandezas termodinâmicas a partir de qualquer função termodinâmica. Por exemplo, se você tem a entropia também em função de energia, volume e número de partículas, que é uma equação fundamental, você pode aplicar esse teorema aqui e relacionar diferentes derivadas termodinâmicas. Acontece que quando a gente pega a representação da entropia, os termos que acompanham o du, dv e dn são frações. Aqui a gente tem 1 sobre t, aqui a gente tem p sobre t acompanhando dv, a gente tem mi sobre t acompanhando o dn. Então, quando a gente for aplicar esse teorema, a gente vai ter que derivar frações e, na prática, vão deixar as relações muito grandes e elas não têm uma aplicação tão imediata, elas não são tão apelativas assim. Quando a gente pega as outras representações da termodinâmica, como, por exemplo, a energia ou os outros potenciais termodinâmicos, a energia livre de Helmholtz, de Gibbs, entalpia e por aí vai, os termos que acompanham as diferenciais das variáveis, elas não são frações. Então, por exemplo, du é igual a tds menos pdv mais mi dn. Então, perceba que as derivadas, as primeiras derivadas aqui da nossa função com relação às coordenadas já são as grandezas físicas diretas, não são frações das grandezas físicas. Então, tradicionalmente, o que a gente chama de equações de Maxwell são justamente obtidas, são relações obtidas, quando a gente pega como função a energia ou as outras energias livres, no caso, os outros potenciais termodinâmicos. Dado essas considerações, vamos aqui, de fato, escrever quais são as relações de Maxwell. Aqui, como eu comentei com vocês, cada representação, cada equação fundamental daquelas energias livres e da própria energia, fornecem para a gente um conjunto de relações de Maxwell. Eu não vou escrever todas elas. Por quê? Porque senão vai ficar com muitas relações escritas aqui, sendo que a gente não precisa decorar. Essas relações de Maxwell são úteis para a gente não decorar, e sim, a partir de uma análise do problema, a gente identificar como é que nós buscamos as relações de Maxwell. E também porque, na prática, basta eu mostrar como é que a gente obtém as relações de Maxwell para uma dessas equações fundamentais. O procedimento para todas as outras é idêntico. Porém, eu vou escrever aqui para quatro. Eu vou escrever quatro tipos de relações de Maxwell, a que a gente obtém a partir da energia, da energia livre de Helmholtz, da energia livre de Gibbs, e também vou pegar aqui da entalpia. Eu vou deixar de fora aqui o grande potencial termodinâmico, porque, de maneira geral, ele não aparece tanto, quando a gente vai fazer descrições da termodinâmica, de fato, ele aparece mais, principalmente quando a gente vai fazer mecânica estatística, com questão de gás de fótons, enfim. Eu vou representar aqui as relações de Maxwell para essas quatro funções aqui, para essas quatro equações fundamentais. Mas vocês vão ver que o procedimento é o mesmo, vocês podem fazer isso para qualquer tipo de função termodinâmica que vocês quiserem. Então, para a gente obter as relações de Maxwell, o que a gente faz? A gente escreve a diferencial das funções que a gente vai utilizar para poder pegar as relações. Então, du é igual a tds menos pdv mais μdn. Eu vou primeiro fazer para a energia, quais são as relações de Maxwell, depois eu vou fazendo para as outras, ok? Então, vamos lá, para a gente pegar as relações de Maxwell, a primeira coisa que a gente faz é escolha duas variáveis independentes dessa sua função. Vou começar aqui com entropia e volume, ok? Então, o que a relação de Maxwell vai falar para a gente é que se eu pego a energia, derivo primeiro com relação à entropia e depois com relação ao volume, é a mesma coisa de eu derivar primeiro com relação ao volume e depois com a entropia. Qual a relação que a gente obtém a partir daqui? Então, vamos lá, pego a energia, derivo primeiro com relação à entropia. Aí, no caso, se eu faço primeiro com relação à entropia, eu mantenho o volume e número de partículas constante e depois vou fazer uma derivada com relação ao volume e aí, claro, mantendo entropia e número de partículas constante. Aqui, o teoreminha do cálculo diferencial fala para a gente o quê? Isso é a mesma coisa de eu derivar primeiro com relação ao volume, ok? Então, energia, derivada de energia com relação ao volume, então, ΔU, ΔV com relação ao volume, mantendo S e N constante e depois derivada com relação à entropia, mantendo V e N constante, ok? Agora, olha só, quem que é ΔU, ΔS mantendo V e N constante? ΔU, ΔS é exatamente a temperatura, ok? Então, esse cara daqui é a temperatura. Quem que é esse cara daqui? Esse cara daqui vai ser menos a pressão, derivada de U com relação a V. Então, a primeira relação de Maxwell, portanto, que a gente obtém é o quê? Derivada da temperatura com relação ao volume, mantendo entropia e número de partículas fixado, é igual o quê? É igual a menos variação da pressão com relação à entropia, mantendo volume e número de partículas constante. Então, essa aqui é uma primeira equação de Maxwell. E aqui, a gente já vê um apelo bem grande para aquelas motivações que eu coloquei, né? Olha só, essa derivada daqui da direita, ela tem entropia. Calcular variações de entropia não é tão simples. Então, se você precisa calcular isso experimentalmente, olha só, você pode fazer isso mantendo o quê? Calculando a variação na temperatura, quando você varia o volume. E aqui você pode até chegar e falar, pô, Felipe, mas está falando mantendo a entropia fixada. Agora, se você faz um processo quase estático, manter a entropia fixa é a mesma coisa que você não permite troca de calor. Então, isso é muito mais fácil de você fazer experimentalmente. Um detalhe aqui importante, a partir dessa relação, a gente já consegue perceber um certo algoritmo que a gente pode fazer para poder obter as relações de Maxwell, e vai deixar essa aula mais rápida e menos lenta, menos chata, na verdade. É o seguinte, como é que a gente faz para obter as relações de Maxwell? A gente escolhe duas variáveis, S e V. O que a gente faz? A gente pega a grandeza que está junto com S e deriva com relação a V. A gente pega a grandeza que está junto com V e deriva com relação a S. É isso que a gente acabou de obter aqui. É mais fácil fazer desse jeito do que escrever explicitamente essas derivadas, analisar, enfim. Isso vai poupar para a gente um tempo razoável. Então, eu já vou fazer aqui, eu já vou usar esse tipo de procedimento para poder escrever todas as relações de Maxwell da energia. Então, deixa eu tirar essa cara daqui. Aqui foi só para poder ilustrar como é que a gente faz a conta. Mas como é que vai ser a primeira relação, então? Então, olha só, S e V. O que eu vou fazer? Pega a grandeza que está junto com S, a temperatura, deriva com relação a outra. E aí, a gente mantém S e N constantes, porque se a gente está derivando com relação a uma dessas coordenadas, as outras duas têm que ser mantidas constantes. Ok? E esse cara daqui vai ser igual a menos P, que é o que acompanha o V, menos derivada com relação a P, em termos da entropia, com o volume, o número de partículas constante. Então, essa é a nossa primeira relação de Maxwell. Qual que é a nossa segunda relação de Maxwell? Deixa eu só colocar aqui mais... Não, vou deixar aqui mesmo. A nossa segunda, sei lá, vamos pegar a entropia e o número de partículas. Então, a segunda relação de Maxwell vai falar para a gente o quê? Porque derivada da temperatura com relação ao número de partículas, mantendo entropia e volume fixados, isso aqui tem que ser igual à derivada do potencial químico com relação à entropia, mantendo volume e número de partículas fixados. E, agora, a outra combinação, que é volume e número de partículas. Ok? Então, o que a gente vai ter aqui vai ser que menos derivada da pressão com relação ao número de partículas, mantendo entropia e volume fixados. Esse caso aqui tem que ser igual à derivada do potencial químico com relação ao volume, mantendo... Aqui, deixa eu ver... Mantendo entropia e número de partículas fixados. Ok? Então, perceba, como aqui a gente tem três coordenadas, a gente consegue encontrar três pares de variáveis. Esse e esse. Esse e esse. Esse e esse. E aqui, no caso, então, essas são as três equações... As três equações, não, perdão. As três relações de Maxwell para a energia. Perceba que, fazendo exatamente o mesmo procedimento para as outras energias livres, a gente vai obter as outras relações de Maxwell. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a nossa energia livre de Helmholtz. Ok? Como é que fica a nossa diferencial do F? Nosso diferencial é menos S dt menos P dv mais μ dn. Então, quais são as relações de Maxwell que a gente obtém a partir aqui da nossa energia livre de Helmholtz? Vamos lá, escolhe duas. Primeiro, vamos escolher temperatura e volume. Se a gente escolhe temperatura e volume, que a gente vai ter, vai ser derivada de S com relação a V, mantendo T e N constantes, vai ter que ser igual a quê? A derivada de P com relação a T, mantendo volume e número de partículas constantes. Isso é a primeira relação de Maxwell. Segunda relação, pega T e N. Então, como é que vai ficar? Vai ficar menos derivada de S com relação a N, mantendo T e V constantes. Esse cara daqui vai ser igual a derivada do potencial químico com relação à temperatura, mantendo S e V constantes. E a terceira relação de Maxwell, que é pegar essa e essa daqui. O que a gente vai ter vai ser derivada, menos derivada de P. Opa, deixa eu escrever aqui melhor. Menos derivada de P com relação a N, mantendo T e V constantes. Vai ter que ser igual ao quê? Vai ter que ser igual a derivada do potencial químico com relação ao volume, mantendo temperatura e volume não, perdão, e número de partículas fixado. Então, perceba que aqui é um procedimento bem mecânico, é bem simples. E aqui a gente vai ter um conjunto de relações envolvendo as derivadas das grandezas termodinâmicas. Eu falei que eu ia fazer aqui a mesma conta, tanto para a energia, quanto para a energia livre de Helmholtz, quanto para a energia livre de Gibbs e para a entalpia. Mas, pensando bem, não vou fazer não. Vou fazer só para essas duas equações fundamentais mesmo, da energia livre de Helmholtz. Por quê? Porque você deve ter percebido que o procedimento é o mesmo. Então, se eu fizer agora para a energia livre de Gibbs e para a entalpia, eu vou estar gastando o tempo de vocês aqui com um procedimento que é idêntico. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui, a partir de agora, até o final da aula, é responder duas perguntas que são centrais nesse contexto de relações de Maxwell. O primeiro de tudo é, Felipe, você falou que eu não preciso decorar as relações de Maxwell, porque são muitas relações. Afinal de contas, olha só, vamos pegar o exemplo dessas quatro daqui. Se tem três relações de Maxwell para cada uma, no total aqui eu vou ter 12 relações de Maxwell. É inviável decorar essas coisas todas. Não faz sentido decorar. Então, a primeira pergunta a ser respondida, que eu pretendo responder aqui é, como é que eu sei, só batendo o olho na derivada, qual relação de Maxwell utilizar? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, vão ter alguns contextos e vão aparecer algumas derivadas que não necessariamente ela já vai estar no jeito para poder fazer a relação de Maxwell. Vão ter algumas derivadas que não existe uma relação de Maxwell direta dessas daqui que a gente vai escrevendo, em termos das equações fundamentais, que já te relaciona direto com alguma derivada mais simples. Então, a gente tem que pegar essa derivada e deixar ela mais ou menos ajeitada para que ela fique na cara, com a mesma cara de uma dessas relações de Maxwell. Então, quais são os procedimentos que a gente usa quando aparece uma derivada que não é obtida diretamente por uma relação de Maxwell, mas que ela pode ser amaciada, ela pode ser manipulada até se transformar em uma das derivadas que estão nas relações de Maxwell. São duas perguntas muito relevantes no contexto da termodinâmica. São duas perguntas que a resposta você usa o tempo inteiro quando você vai fazer manipulação algébrica. Então, vamos responder aqui a nossa primeira pergunta. Quando é que eu sei que uma certa derivada possui uma relação de Maxwell associada? Como é que eu busco uma relação de Maxwell sem ter que decorar esses caras daqui? Para poder responder essa pergunta, eu vou dar o exemplo aqui de uma derivada qualquer para que a gente analise ela e que a gente consiga, a partir dessa análise, saber qual vai ser a equação fundamental que passa uma relação de Maxwell dela. Então, vamos supor que, devido a algumas análises termodinâmicas, você acabe chegando em uma derivada que é a derivada do volume com relação à entropia, mantendo pressão e número de partículas constante. Aí você chega nessa relação e você se pergunta, será que existe alguma relação de Maxwell que me relaciona a essa derivada com alguma outra que é mais simples? Como é que só a partir da observação da derivada você consegue saber se existe uma relação de Maxwell associada e qual relação que é essa? Você já deve ter ouvido falar, talvez, de um quadrado termodinâmico que você consegue ver as relações de Maxwell mais facilmente. Enfim, eu não gosto muito do quadrado termodinâmico, então eu não vou ensinar ele aqui. O que eu vou ensinar é a partir de uma análise bem básica, na verdade, que é o seguinte. Vamos dar uma olhada para essas relações aqui da energia livre de Helmholtz, só para que a gente obtenha aqui um certo padrão. Mas a mesma análise pode ser feita, por exemplo, aqui para a energia ou para qualquer outra equação fundamental. Perceba aqui nessas relações de Maxwell que as variáveis nas quais você está fazendo a derivada e as grandezas que estão sendo mantidas constantes, perceba que esse conjunto aqui, esse conjunto de grandezas termodinâmicas, de variáveis termodinâmicas que eu circulei aqui em azul, todos esses caras correspondem à dependência, de fato, as variáveis que a sua função, que você pegou a relação de Maxwell, depende. Então perceba que nessas aqui que eu coloquei em azul só tem T, V e N. Além disso, perceba que a grandeza que você está derivando, que eu estou colocando aqui em verde, todas as grandes que eu estou derivando não são variáveis fundamentais da sua equação na qual você obteu essas relações de Maxwell. Eles são os termos que acompanham exatamente as variações das variáveis fundamentais. A partir dessa análise, eu já consigo bater o olho nessa nossa derivada daqui e falar facilmente qual vai ser a equação fundamental que possui uma relação de Maxwell associada a ele. Por quê? Primeiramente, vamos olhar aqui essas variáveis daqui. A nossa equação fundamental, que a gente conseguiria uma equação de Maxwell para esse cara, é a função da entropia, pressão e número de partículas. Qual é a equação fundamental que tem essas variáveis aqui na dependência? A equação fundamental que tem essa dependência daqui é a entalpia. Se você for lembrar, a entalpia é uma transformação de Alejandro e da energia trocando o volume pela pressão, somente. Então, se existir uma relação de Maxwell para esse cara daqui, vai ser uma relação obtida a partir da entalpia. E aí, para ter certeza que é exatamente uma relação obtida a partir da entalpia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a diferencial da entalpia. O diferencial da entalpia é o quê? É T. E, de fato, olha só, a variável que está aqui em cima, que é o V, não é uma variável fundamental, e sim uma grandeza que acompanha a variável fundamental. Então, perceba que isso já passa para a gente um certo indicativo de que esse cara daqui, que vai existir uma certa relação de Maxwell dessa derivada daqui relacionada com a entalpia. Então, essa derivada daqui que a gente está analisando, o que ela é? Ela é a derivada do termo que acompanha o P, derivada dele em relação ao S. Logo, pelo nosso algoritmo, digamos assim, para poder pegar as relações de Maxwell, essa derivada tem que ser igual à derivada do termo que acompanha o S com relação ao P. Ou seja, o nosso ΔV, ΔS, mantendo P e N constante, tem que ser igual a ΔT, ΔP, mantendo S e V constante. Então, perceba que a partir daqui a gente tem a nossa relação de Maxwell. Então, essa é a análise que a gente tem que fazer. Toda vez que você tiver uma certa derivada, que você quer saber se existe uma relação de Maxwell associada a ela, do que você faz, primeiro você pega as grandezas aqui de baixo. Aí você pensa qual é a equação fundamental que tem essa dependência. Depois, você escreve a diferencial dessa equação fundamental. Se esse cara aqui de cima for um dos termos que não é variável fundamental, mas sim que acompanha exatamente uma variável fundamental, a diferencial da variável, da dependência, de fato, daquela função, aí vai existir uma relação de Maxwell diretamente a partir daquela equação fundamental que você determinou. Porém, em diversas situações, a relação de Maxwell que você obtém, ela piora e não ajuda. Por quê? Eu vou dar um exemplozinho aqui básico. Imagina que você está fazendo um punhado de contas e aí você chega em ΔP, ΔT, mantendo V e N constante. Vamos supor que você chega nessa relação, você não sabe o que ela significa, ok? E aí, por conta disso, você quer buscar uma certa relação de Maxwell. Pode ser, a primeira coisa que pode acontecer, pode ser que não tenha uma relação de Maxwell diretamente para ela. Então, o que você precisaria fazer? Você precisaria pegar esse cara e dar uma ajeitada nele para que apareça uma relação de Maxwell. E eu vou ensinar já já como é que a gente faz para ajeitar essas derivadas. Porém, uma segunda possibilidade que pode acontecer é que pode ser que exista uma relação de Maxwell para esse cara, mas ele mais prejudica do que ajuda. E é o caso dessa expressão daqui. Por quê? Olha só, qual é a relação de Maxwell que a gente obtém para esse cara? A relação de Maxwell vai ser obtida a partir de uma equação fundamental que tem T, V e N como variáveis fundamentais. Qual que é essa equação fundamental vai ser da energia livre de Helmholtz, ok? Porque a energia livre de Helmholtz é uma função como equação fundamental dessas três variáveis. Então, o que a gente faz? Escreve a diferencial. Então, df é igual a menos sdt menos pdv mais μdn. E aqui, de fato, a grandeza aqui de cima é uma grandeza que acompanha uma das diferenciais das variáveis. E, de fato, tudo indica que a gente vai conseguir pegar uma relação de Maxwell para esse cara. Então, olha só, o que essa relação daqui, o que essa derivada está fazendo? Ela está pegando derivada do termo que acompanha o V e derivando com relação ao T. Então, a relação de Maxwell, isso significa o quê? Significa que eu tenho que pegar o termo que acompanha o T e derivar com relação a V. Então, esse ΔP, ΔT, mantendo V e N constantes, esse cara daqui vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual à derivada de S com relação a V, mantendo, aqui no caso, temperatura e número de partículas constantes. Então, inclusive, essa aqui foi uma das relações de Maxwell que eu escrevi aqui em cima. Cadê? Aqui, ΔP, ΔT, ΔS e ΔV. Inclusive, foi a primeira relação de Maxwell que a gente obteve aqui para a nossa energia livre de Helmholtz. A questão é que essa derivada daqui não é tão elucidativa para a gente. Essa derivada daqui não traz tanta melhora em relação a essa. Então, pegar uma relação de Maxwell aqui pode não ser muito conveniente. Porque, beleza, a gente não sabe o que é isso, mas a gente também não sabe o que é isso. Então, a gente tem que fazer alguma outra coisa que seja somente usar as relações de Maxwell. As relações de Maxwell são importantes, elas trazem muitas vantagens, mas elas não fazem milagre. Então, na prática, o que seria ideal a gente fazer é, eu tenho que ter outros métodos para tentar escrever esse cara em termos de outras derivadas, para aí sim, dependendo, conseguir pegar alguma relação de Maxwell para tentar manipular exatamente essas nossas derivadas. Como é que a gente faz isso? A gente pode usar aqui, no caso, três identidades que são muito úteis para a gente no contexto de cálculo diferencial. São propriedades de derivadas. Cada uma delas é usada em um contexto em específico. E aí eu vou listar essas três propriedades e a gente discute quais são os contextos que a gente utiliza cada uma delas. Primeiro contexto, vamos supor que a gente tenha aqui x, y e z de variáveis. Eu vou dar o exemplo com x, y, z só para ser bem genérico. E aí, mais claro, você pode substituir isso pelas grandezas termodinâmicas que você quiser. Então, a primeira propriedade que a gente tem é que derivada de x com relação a y mantendo z constante é a mesma coisa que 1 sobre derivada de y com relação a x mantendo z constante. Ou seja, se você faz o inverso da sua derivada, é a mesma coisa que você fazer a derivada invertida. Isso aqui, inclusive, eu já usei. Eu já usei essa propriedade com vocês em aulas anteriores. A segunda propriedade, que é uma regra da cadeia, vamos supor que a gente também tem uma certa variável w, regra da cadeia, del x, del y, mantendo z constante. Esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser del x, del w, mantendo z constante. Del w, del y, mantendo z constante. Isso é simplesmente uma regra da cadeia, duas propriedades que são, na verdade, bem conhecidas no cálculo diferencial. Uma outra propriedade, que às vezes não é tão conhecida, mas é muito útil, é como se fosse uma regra da cadeia, porém você vai fazer uma regra da cadeia com a variável que está sendo mantida constante. Então, por exemplo, para você fazer uma regra da cadeia aqui em cima, obviamente você tem que pegar uma outra variável, que no caso aqui o seu x dependeria implicitamente do y a partir de uma dependência explícita do w, por exemplo, você poder usar a regra da cadeia aqui, mas pode ser que você queira fazer a regra da cadeia não com w, mas com o próprio z, certo? Pode ser às vezes que você fala assim, nossa, seria muito útil ter a derivada desse cara com relação a esse, ou a derivada desse cara com relação a esse. Então, existe, entre aspas, uma regra da cadeia para isso, ok? Que é o seguinte, del x, del y, com relação a z, vai ser igual o quê? Tipo uma regra da cadeia. Então, vai ser del x, del z, del z, del y. Então, aqui o que você faz é, você faz uma regra da cadeia, porém, usando como exatamente a variável intermediária, a variável que está mantida constante. Quais são as mudanças? As mudanças é que, olha só, aqui você está fazendo del x, del z, então o y é mantido constante, porque você tem essas três variáveis. E aqui é del z, del y, mantendo o quê? Constante, mantendo o x, ok? E, além disso, isso aqui não é exatamente uma regra da cadeia. Então, você coloca um menos na frente. Então, o que você faz é, faz a regra da cadeia, coloca aqui a dependência trocada, para que você tenha x, y, z aqui nessa nossa identidade, e coloca o menos aqui para poder fazer a correção. Com essas três, quando você usa essas três identidades aqui, você consegue manipular bastante, junto com as relações de Maxwell, as suas derivadas. Cada uma delas tem uma vantagem diferente. Por exemplo, às vezes você chega e fala assim, nossa, eu não conheço essa derivada. Mas vamos supor que del t, del p, mantendo v e n constantes, você conhecesse. Pô, você não conhece essa, mas você conhece o inverso. Então, você usa essa primeira propriedade para relacionar com a grandeza inversa mesmo. Quando é que você vai usar essa segunda propriedade, a regra da cadeia? A regra da cadeia você vai usar o seguinte, vamos supor que você conhecesse quanto é que vale o valor dessas derivadas com relação ao, sei lá, a entropia. Pouco provável, mas vamos supor que você soubesse com relação à entropia. Aí esse cara é del p, del s, mantendo v e n constante. Del s, del t, mantendo v e n constante. E aí se você conhece a derivada tanto do cara de cima quanto do cara de baixo com relação à entropia, é só você usar agora essa outra propriedade. Você escreve esse cara daqui como sendo 1 sobre, e aí você coloca aqui, del t, del s. Aí pronto, você consegue manipular a sua expressão para poder chegar aqui no banco de derivadas que você conhece. E essa terceira regra da cadeia daqui, que não é exatamente uma regra da cadeia, adaptada e com esse sinal de menos. Quando é que você usa? Essa daqui é uma das que a gente mais usa, que é quando você faz o seguinte, é quando você bate o olho na derivada que você obteve, você não consegue pensar em nada dela, você não consegue pensar em uma regra da cadeia, porém você conhece outras derivadas dessas, envolvendo todas as suas grandezas daqui. E é o caso exatamente para essa grandeza. Porque olha só, a gente não sabe quem é esse cara, mas a gente conhece, a gente sabe o que significa derivadas dessas três grandes, dessas grandezas aqui entre si, todas elas mantendo o N constante. Porque olha só, se eu derivo o volume com relação à temperatura, mantendo a pressão constante, isso daqui me passa o coeficiente de expansão. Se eu derivo o volume com relação à pressão, mantendo a temperatura constante, eu tenho o coeficiente, aí eu tenho a compressibilidade isotérmica. Então perceba, seria muito conveniente se eu conseguisse escrever essa derivada daqui, que tem pressão, temperatura e volume, em termos de outras derivadas, somente com essas dependências. Quando você tem uma derivada que você não conhece, mas você gostaria de permutar as variáveis das derivadas e mantida constante, aí você vai usar essa terceira regra da cadeia, entre aspas. Eu não vou aplicar isso aqui, porque eu vou fazer essa aplicação, eu vou usar principalmente essa relação na próxima aula, quando eu for pegar uma relação entre os coeficientes, os coeficientes aqueles de calor específico, expansão e compressibilidade. Vai ser uma aplicação, tudo isso de relações de Maxwell e essas expressões. Mas bom, a partir dessas relações daqui e dessa construção de como é que eu vou saber qual é a equação fundamental tem a relação de Maxwell que eu quero, eu encerro essa minha aula de relações de Maxwell. A partir de tudo isso daqui que eu passei, a gente tem mecanismos para poder mexer com essas derivadas daqui e obter outras relações mais conhecidas. Como essa primeira aula é de revisão termodinâmica, eu não vou ficar fazendo um monte de exemplos, eu não vou ficar divagando tanto sobre essas situações, porque aqui é mais uma revisão. A minha ideia é passar a construção conceitual, descritiva da termodinâmica a partir de tudo isso que eu comentei. Tudo que eu falei nessa primeira aula de revisão termodinâmica é basicamente o que você precisa para poder construir toda a termodinâmica. Todo o resto é desenrolar a partir disso. Eu só vou fazer mais uma aula, que vai ser uma aula de exemplo, depois dessa, aplicando exatamente essas relações de Maxwell, porque elas são bem importantes mesmo, para alguns outros contextos. No caso, eu vou determinar com vocês uma equação TDS e eu vou obter uma relação entre aquelas grandezas, entre as derivadas termodinâmicas, aquele CV, CP, α e KT. Eu vou pegar uma relação entre esses caras daqui só usando relações de Maxwell e essas relações entre derivadas para vocês verem como é que essas relações são poderosas. Mas, enfim, espero que vocês tenham entendido a construção das relações de Maxwell. Dado isso daqui, encerro a aula de hoje e nos vemos aqui na próxima aula com a aplicação exatamente aqui das relações de Maxwell. e nos vemos aqui.